Fala rapaziada, aí ó, o pessoal que me perguntou por essa ferramenta aqui ó, essa ferramenta aqui é um decapador de cabo PP Deixa eu cortar a ponta desse cabo aqui ó, pra gente fazer aqui uma decapagem junto Vê a facilidade que cortou? Aquele pexizinho, ó, corta muito Ó, vou fazer a decapagem aqui ó, a gente levanta essa parte aqui do decapador, tá vendo? Empurra pra cima, encaixa o cabo aqui, volta, eu costumo dar uma leve pressionada aqui pra baixo, tá galera? Mas isso aí é que cada um tem gente que não faz, dou uma girada aqui ó, giro o decapador no cabo Esse decapador aqui ele tem uma diferença, eu posso puxar ele aqui pra lateral ó, que ele ainda faz esse corte aqui ó Olha o corte que ele faz no PP ó, um corte lateralizado aqui ó Tá vendo aqui ó, ele corta a capa do PP Esse PP aqui é um 3 por 4 Aqui ó Tá vendo? Deixa eu dar uma melhorada nessa decapagem aqui, que eu ainda peguei o preto ali que eu forcei demais Não precisa fazer muita força não Decapou, tá vendo aqui ó Eu venho aqui, puxei, soltou Tá vendo aí ó Decapador Jokari Essa marca aqui ó Decapadorzinho alemão É outro nível Olha a decapagem Olha o padrão de decapagem E muito rápido Quem decapa PP aí sabe que é um sofrimento Tem que dar 300 mordidas aqui Depois puxar com o alicate Então com esse decapador aí você encaixa Coloca o decapador Gira o decapador Aí eu posso aqui Abrir o cabo aqui ó Tá vendo? Posso abrir aqui e puxar Ou eu boto ele pra lateralizar Que ele abre um corte aqui e fica mais fácil de eu soltar Nos dois modos você consegue soltar a capa com bastante facilidade Aqui ó, ele até agarrou um pouco Esse cabo aqui é usado Então a capa fica um pouco mais rígida do que um cabo novo Mas ó A excelência da decapagem Decapadorzinho alemão ó Não agride os outros cabos Tá vendo aqui ó A base dos cabos ó Não agrediu nenhum deles ó Tá aí rapaziada O vídeozinho que vocês me pediram Perguntando como é que era a ferramenta Essa daí que é a ferramenta É a ferramenta